Bom, na nossa pauta agora, por falar de vontade, por falar de respeitar, falar de princípio, vamos falar da crise em torno das eleições no Rio de Janeiro. Porque o posicionamento, o golpe, o posicionamento direitista do PSB em desrespeitar o acordo feito com o Partido dos Trabalhadores, que não era nenhum acordo lindo e maravilhoso, pelo contrário, o acordo, ao nosso entender, era um acordo típico das eleições dos partidos da burguesia, onde estão em jogo aí, o que conta menos é o interesse da população, é a luta pelas reivindicações de trabalhadores, mas são interesses mesquinhos, interesses eleitorais. Mas o fato é que, como era de domínio público e foi reconhecido publicamente até pelo deputado Marcelo Freixo, candidato a governador do Rio de Janeiro, havia um acordo em que o PT apoiaria a sua candidatura e, na chapa, na composição do Rio de Janeiro, o acordo asseguraria ao PT a vaga da disputa ao Senado, que, para quem o PT indicou aí, um político também nada popular, não tem nada a ver com a luta dos trabalhadores, com muito boas relações com os setores mafiosos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ponto de ser eleito presidente da Assembleia Legislativa, com o apoio de deputados ligados ao ex-governador fascista, bolsonarista, o Witzel, que era bolsonarista, depois brigou com o Bolsonaro, não sendo menos fascista por causa disso. Bom, mas o PSB resolveu descumprir o acordo, inclusive com o apoio do PSOL, que realizou conferência, convenção eleitoral, apoiando a chapa do PSB, com o candidato a governador do PSB e com o senador do PSB. Bom, destaque importante que essa chapa tem como vice do Freixo um político tradicional neoliberal do Rio de Janeiro, o atualmente vereador e ex-prefeito César Maia, é o pai do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom, isso aí está provocando uma enorme crise, né? Hoje a deputada Benedita da Silva... Bom, essa foto é interessante, porque o que o Freixo procurou fazer? Procurou, inclusive, há poucos dias do Lula ir lançar a campanha no Rio de Janeiro, no mês passado, ele procurou criticar o fato de que o seu correligionário, o deputado Alessandro Molon, estava descumprindo o acordo, não estava aceitando o acordo. Bom, o Lula foi lá, apareceu no palanque, apoiando o Freixo, etc., etc., num grande comício lá na Cinelândia, e aí o Freixo, como bom traíra, como bom político burguês, endossou o acordo, foram para a convenção do PSB, aprovaram o nome do Molon, o presidente do PSB foi ao Rio de Janeiro e endossou, né, o Carlos Serqueira, lá de Pernambuco, endossou o acordo, né, Lula foi a Pernambuco e se submeteu aí a um público que vaiava o governador e o candidato do PSB para tentar cumprir o acordo, que era apoiar o mala do candidato do PSB pernambucano. Mas no Rio de Janeiro, o presidente do PSB foi no Rio de Janeiro e deixou tudo do mesmo jeito, né, descumprindo o acordo. Bom, hoje, protestos, o diretório regional do Rio de Janeiro defendeu aí o rompimento do acordo do apoio ao Marcelo Freixo, por conta desse golpe, né, que é bem sintomático de uma tendência que está para se verificar na campanha eleitoral, que é o seguinte, o PT se cercou aí de aliados, né, de traíras, de políticos burgueses, de partidos golpistas. É bom lembrar que o PSB foi o partido que deu 80% dos votos dos seus deputados para caçar a presidenta Dilma Rousseff. 80%. Não é que teve um deputado aí que se votou, distoou da orientação do partido. A orientação, inclusive, foi pela votação a favor do impeachment. O Marcelo Freixo é traíra conhecido. Em plena campanha, quando o Lula estava preso, em plena campanha pela libertação do Lula, ele dizia o seguinte, que essa política de defender a liberdade do Lula não unificava a esquerda. Não servia, não devia fazer parte dos acordos da esquerda, porque defender a liberdade do Lula não servia para unificar a esquerda. Bom, e agora está colocada aí a crise. A deputada Benedita da Silva se pronunciou hoje, foi divulgado aí um áudio dela dizendo que estava indignada pelo descumprimento do acordo. O diretório do PT do Rio de Janeiro se posicionou e estava prevista aí uma deliberação por parte da Executiva Nacional do PT, para quem foi transferido aí o abacaxi, com setores muito conciliadores e capituladores defendendo a manutenção do acordo e outros setores aí defendendo a ruptura do acordo. Chama a nossa atenção, queria destacar, que mesmo entre os setores que defendem a ruptura do acordo, há uma clara política aí que não é uma política combativa. Não quer dizer que o pessoal está rompendo contra o golpe do Freixo e adotando uma política combativa, que é a seguinte, apoiar um outro candidato de um outro partido traíra, do PDT, do Ciro Gomes, o advogado lá, o Santa Cruz, esqueço o nome, que é apoiado pelo prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Quer dizer, é sair do ninho de cobra para pular em outro, é abdicar de uma posição independente, de construir uma alternativa, mesmo do ponto de vista eleitoral, da esquerda no Rio de Janeiro. E nós temos que mostrar aqui que a esquerda está se mostrando, é uma esquerda sem princípio. Onde entram os cálculos eleitorais, e a gente vê que esses cálculos eleitorais vão levar aí, infelizmente, estão levando a uma encruzilhada, a um abismo. Porque todos esses setores aí que se dizem aliados da campanha do Lula, na realidade, estão se apoiando, estão se escorando na candidatura do Lula para defender os seus próprios interesses e dos grupos que representam. É necessário que a militância do PT se manifeste, que é a esquerda em geral, e lutar por uma alternativa própria, romper com essa política de seguir a reboque, seja de uma ala da direita, da burguesia, seja de outra ala, como se no mundo não fosse possível construir uma alternativa própria da esquerda, dos trabalhadores. Veja que, em nível nacional, a candidatura do Lula representa essa alternativa. Mas, no restante do país, nós, de nossa parte, esclarecemos o que está acontecendo, denunciamos essa política duplamente reacionária, mas vamos apresentar a candidatura própria no Rio de Janeiro, um operário, um metalúrgico, um trabalhador, um ativista da luta contra o golpe, da luta dos trabalhadores, como nós vamos fazer em todo o país, como vem sendo aprovado nas conferências estaduais do PCO. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.